E tudo isso é possível, está numa festa linda, com pesquisa séria, com pesquisa honrada, com pesquisas claras, transparentes, porque em frente do Instituto Gomes Pimentel, eu tenho a figura deste magnânimo homem que é o Nogueira, e não vou falar só de você hoje, você viu a minha declaração para a minha esposa hoje, e da sua esposa, só que eu sei que ela trabalha muito para que isso seja possível. Eu já quero falar para você, Nogueira, parabéns. A sua faixa está linda, está maravilhosa, está chique, e só pessoas que realmente têm a ver. Como é que você consegue organizar uma festa desta grandiosidade? Bom, primeiramente, parabéns a você, ao seu escritório, por ser um advogado eclético. Qualquer pessoa que chegue com qualquer problema no seu escritório, você está com a solução, tá? Por isso você foi homenageado, tá? E você pergunta, como a gente consegue essas empresas? Nós não conseguimos, são somente empresas que têm o padrão de qualidade internacional, somente empresas qualificadas. Tivemos, sim, alguns problemas de algumas empresas internacionais, não todas, que por esse motivo da violência... Da criminalidade que é a sola de São Paulo. Os presidentes de multinacionais, como o GM, como o Drinks & Foods, que é da Itália... O governador de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, estavam confirmados aqui. Estavam confirmados, só que com essa situação, o escritório não está presente. Mandaram os representantes e hoje é muito gratificante para o Instituto, através de uma pesquisa séria, nós conseguimos qualificar as empresas a esse prêmio quality internacional. Então, parabéns! E qual que é a mensagem que você deixa para o empresário, para as pessoas que querem fazer a diferença? Qual que é a dica que você dá? É um especialista em sucesso empresarial hoje. Primeiramente, confie no seu país, trabalhem com vontade, porque quando vocês começarem a olhar os seus produtos, como os consumidores querem, a empresa cresce com qualidade. Hoje tem um grande índice que as empresas ficam dois, três anos abertas só. Trabalhem com a qualidade que as empresas não fecharão. É isso aí, olha, além de o Rologueira estar homenageando e presenteando as pessoas com esse belíssimo troféu, ele vive sendo recebido agradecimentos que as empresas fazem por esse belíssimo presente, por esse belíssimo prêmio que você faz com maestria. Parabéns, Rologueira. Parabéns à sua equipe, parabéns à sua esposa. E eu quero que você possa contribuir com o nosso país, fazendo essas pesquisas e homenageando, sim, essas empresas que fazem a diferença, porque é muito bom o senhor homenagear. Muito obrigado e eu que agradeço a presença de vocês. Esse evento é para todos os empresários que se preocupam com a qualidade e que se qualificaram. Que não é simplesmente chegar e eu quero um prêmio, não. Existe uma grande pesquisa por trás disso que se qualifica as empresas. Obrigado. Parabéns! E nós continuamos aqui nesse evento belíssimo, entrevistando as pessoas que realmente fizeram a diferença no nosso país. Parabéns!